Pedro lembra que Deus já nos vê como a nação pura, separada, completamente dedicada a Deus. Mais do que isso, agora nós somos também chamados de povo de propriedade exclusiva de Deus. Um povo de Deus que pertence somente a ele. A imagem que Pedro tem aqui é que no mundo antigo era comum reis e imperadores terem lá o seu tesouro principal, o tesouro que era daquele império, daquele rei dado. Mas o rei, o imperador, também tinha um tesouro particular. Ele tinha uma câmara no seu palácio onde ele depositava ali o seu tesouro principal. A ideia aqui de povo de propriedade exclusiva de Deus é que Pedro comunica que nós somos esse tesouro que está guardado na própria presença de Deus. Nós estamos separados do tesouro oficial e pertencemos somente a Deus como seu tesouro principal, o tesouro que ele mais dá a atenção. Isso é que nós somos, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas para que Deus os qualifica aqui? Para que Deus, porque Deus os chama ou nos dá privilégios tão elevados como sermos chamados como geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo. Ele conecta isso à missão. Nós somos ou recebemos todos esses privilégios em continuidade com o povo de Israel para anunciarmos as grandezas de Deus. Em outras palavras, anunciarmos os feitos poderosos de Deus. É para isso que Deus nos qualifica nesse sacerdócio. Somos sacerdotes com grandes privilégios para comunicar o poder divino, os atos poderosos de Deus, que nos tirou das trevas, nos resgatou das trevas e agora nos coloca na sua maravilhosa luz. A ideia aqui é que nós estamos num tipo de reinado, o reinado de trevas, e por pura graça e misericórdia fomos removidos daquela esfera de escuridão completa, trevas, e fomos agora colocados num ambiente de luz, totalmente iluminado, iluminado pela misericórdia recebida. E aqui a gente precisa lembrar que misericórdia é aquele ato de Deus de não conceder aquilo que nós merecíamos, ou seja, a ira e a repulsa divina. Mas olha o verso 10 aí. Lembra? O ponto aqui é a igreja, ou melhor dizendo, esse povo disperso, eleito, peregrino, está sofrendo provações, lutas, perseguições, agressões físicas, mas eles são povo de Deus. Antes não era um povo, agora são povo. O que era você antes de ser construído uma pequena pedrinha colocada ao redor de Cristo? Traga a memória aí. O que você era antes daquele momento definidor, quando se saiu das trevas para a maravilhosa luz? Agora somos povo, gente. Nós os encontramos. A igreja é complicada, a igreja tem muito problema. Ok, você também é parte do problema. Eu sou parte do problema. A igreja tem muito pecador, muito hipócrita. Ok, bem-vindo. Você também pode chegar também. Eu posso fazer parte desse grupo? Eu tenho minhas hipocrisias também. Irmãos, como se dizia na Idade Média, a igreja é como arca de Noé. Esse ajuntamento solene, esse templo de Deus é como arca de Noé. É melhor estar dentro com todo o seu mau cheiro do que fora, debaixo do julgamento severo de Deus. Paulo, desculpa, Pedro, aqui, ele está descrevendo esse povo disperso. Ele destaca que esse povo disperso é templo do Deus vivo, é casa espiritual. O nosso ajuntamento aqui é o templo onde Deus habita, onde a glória dele nos visita. O centro desse templo é o próprio Jesus, a pedra angular, aquele que foi crucificado, sepultado e ressurreto pelos nossos pecados. Mas nós, juntos, como povo de Deus, somos também um sacerdócio real, um sacerdócio santo, chamados a mediarmos a graça divina para esse mundo caído e mau. Eu não vou cansar vocês falando sobre a situação que nós vivemos no tempo presente. Doenças, guerras, violência, incerteza política, sexualidade em confusão, luta sobre ideologia de gênero, própria noção de família em crise. Vocês já devem ter percebido, experimentado, vocês têm lutado com isso. Nós assistimos jornal, lemos jornais, meios de comunicação. Então, algo espantoso está acontecendo em nossa cultura e acontecendo com velocidade imensa. A herança de nossos antepassados está sendo desfeita diante dos nossos olhos. A sociedade como a conhecemos está colapsando. Para usar a linguagem aqui pomposa dos sociólogos, o tecido social sendo esgarçado. Qual o papel do templo de Deus, da casa espiritual de Deus, num momento como esse? Como os sacerdotes reais, santos, se posicionam nesse tempo? A gente tem que voltar ao texto, então. Um ponto importante que é destacado por Pedro aqui é que há uma polarização que é necessária, meus irmãos e irmãs. Hoje convencionou-se a dizer que toda polarização é errada, como se nunca tivesse ocorrido polarização política no passado. Temos que evitar polarização num sentido, no outro sentido não. Pedro destaca aqui que Cristo foi desonrado pelos homens. Essa pedra preciosa, essa pedra angular foi desprezada pelos homens. Eles olharam aquela pedra, ela não está muito bem cortada, ela está muito rugosa, deixa eu jogar aqui no campo aqui. Daqui a pouco aquele que jogou aquela pedra fora tropece e cai naquela pedra. Do outro lado, nós, verso 4, somos chamados a nos achegar a essa pedra, a caminhar junto com essa pedra viva, que é o nosso Senhor, Jesus, o único Messias, que foi crucificado e ressurreto em nosso favor e em nosso lugar. Nós somos chamados a ficar do lado de Cristo e sermos rejeitados pelos descrentes. Irmãos e irmãs, se nós não estamos provando rejeição, alguma coisa está errada com a casa de Deus. Se nós não estamos provando mais perseguição, algo está profundamente equivocado conosco. Porque o mundo odeia esse Cristo, o mundo despreza essa pedra angular. O mundo não tem paciência com o sacrifício sangrento do nosso Salvador na cruz, muito menos com a ressurreição. Se nós estamos sem destacar esses pontos, não há polarização. Mas quando nós lembramos que o centro da casa de Deus que somos nós, o centro desse templo espiritual que é o nosso juntamento, é esse Cristo, aqueles que o rejeitaram e o rejeitam, vão nos rejeitar também. Haverá uma polarização. E nós precisamos abraçar essa polarização. Nós não precisamos temer essa polarização, porque nós estamos do lado de Cristo que é o vencedor. Ele já venceu, ele vencerá. É desse lado que nós estamos, achegando-nos a ele, caminhando dia a dia ao lado dele, unidos a ele pelo poder ou pela idade de Deus. Ele a grande pedra e nós sendo colocados ao lado dessa grande pedra, como o templo de Deus, como a casa espiritual de Deus. Então, ainda que desonrado pelos homens, Cristo é honrado por Deus. Quando nós achegamos a Cristo, somos desprezados pelos homens, mas somos honrados por Deus. Abrace essa polarização. Viva essa polarização. Que, de fato, Cristo seja o centro da nossa casa. Que, de fato, Cristo que se revela na Escritura, o Messias de Israel, o maior judeu da história, seja, de fato, aquele que vai fazer essa ruptura grande em nossa sociedade. Que a gente corra para ele, que a gente se achegue a ele. E que a gente se achegue a ele como revelado na Escritura. Pedro, no verso 6, diz. A Escritura diz. E nosso apóstolo aqui cita o Antigo Testamento. Ele está citando Salmos e Isaías. Dois textos de Isaías e um texto de Salmos. Ele não está inventando nada novo. Inspirado por Deus, ele constrói sobre o que foi revelado no passado. A Escritura diz o que significa para a gente. Nós nos achegamos a esse Cristo na medida que ouvimos a Sagrada Escritura. Do lado, Cristo é a palavra viva de Deus. Mas nós nos chegamos a Cristo quando recebemos a palavra escrita que é a Bíblia. Colocando de outro lado, aqui é o bercinho onde o bebê Jesus repousa. Se nós queremos encontrar essa pedra angular, temos que ouvir a Sagrada Escritura. A Casa de Deus tem que ter a Escritura como centro. O templo espiritual, o templo onde Deus habita, é onde nós ouvimos de Cristo por meio da Sagrada Escritura. É o texto bíblico que vai nos sustentar em tempos de polarização.